O Facebook Brasil terá que pagar 11 mil reais de indenização a um usuário banido do WhatsApp em três números diferentes. O valor foi determinado pela perda de arquivos e conversas e por danos morais. O processo foi motivado pela falta de explicações sobre o banimento. O usuário, que é radialista, afirma que usava o WhatsApp para se comunicar com clientes. Acredita-se que a atitude do Facebook tenha sido motivada pelo uso profissional, que é proibido pelos termos de uso. O usuário, no entanto, diz que utilizava o aplicativo para obter notícias e não para vender produtos. O Facebook Brasil ainda pode recorrer da decisão do Juizado Especial de São Miguel dos Campos, em Alagoas. O Facebook Brasil ainda pode recorrer da decisão do Juizado Especial de São Miguel dos Campos, em Alagoas.